Nós estávamos lá tomando uma cerveja lá, um ciruginho, e ele pegou, deixou o pessoal aí saindo e saindo, e eu confiando nele, porque nós éramos amigos, né? E aí de repente, quando chegou, estava só eu e ele, e ele aí, ficamos batendo violão lá, e ele pegou e falou assim assim, Amidinho, eu estou afim de comer teu cu, eu digo, rapaz, o que é isso, cara? Nós somos amigos, acostumados a brincar por aí, aí, não, tu vai ter que me dar, se não me der, olha aqui a faca aí, foi mostrar uma faca da pontinha fina. Aí eu tive que, ou a morte, ou a vida, aí eu tinha que dar pra ele. Brigava com ele, meu irmão, brigado pelo chão do net, ou... Reclamando é você. Mas você deu 10 reais, meu amigo. Você deu 10 reais, filha da puta. Calma, dongado. Quem recebeu o dinheiro? Você, dongado, você bota 150, o Vitor coloca 50, eu coloco 50, a gente arra um outro cara pra botar 50. Eu vou fazer o seguinte, Dime, eu vou fazer melhor, eu vou fazer melhor. Não tem aqueles 40 que já estavam destinados, eu boto mais 50 por cima, eu boto 90. Olha aí, ó. Que eu falo, eu deixei, eu deixei explícito, aqueles 40 contos é pra ele quando ele for fuder. Agora o dinheiro é pra fuder. É o FF, finge de fuder. Se não for pra fuder, devolva. O rico ainda dá mais 50 conto. O Romulo coloca mais 50. 150, dongado. Já tem dinheiro, bicho. Ele pode, velho, bota aí o site de acompanhamento de luxo da casa do caralho que ele mora. Não, mas é esse mesmo, é esse mesmo. A gente vai escolher uma, vai pegar o dinheiro, botar na mão de alguém, o cara vai pagar, aquelas que tem flat, só paga o Uber pro moleque, o moleque vai lá, se ales na mão dele também, que o moleque vai esfacelar a cabeça da piroca de transar. É pra ele morrer, é que nem louva a Deus, pô, fuder morrendo. Fuder morrendo, dongado, 150 conto, dongado. Dorgado, 150. É, bicho. Fala um cara, o Vitor, fala um cara. Olha, o vovô tá lutando mais 50 na jogada, vamos, velho. Bicho, se esse menino não fuder, velho, eu vou correr nu na rua, pô. Eu vou ser preso por atentado ao pudor e a gente vai fazer uma corte pra me pagar pra dentro da cadeia. Esse moleque, esse moleque vai bagunçar, ele vai dizer assim, bicho, eu comi a melhor quenga do Amazônia, a melhor índia do Amazônia, quem comeu fui eu. É, a filha do cacique. Ei, caralho. Bicho, então vamos organizar durante a semana aí, mas também a gente não fica de muito lenga, 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 lenga aqui. Durante a semana a gente vai organizar esse negócio, Dorgado? Fale, Dorgado, você que tá liso aí, Dorgado, você que tá liso aí, Dorgado, fica gastando com idiotice, fazendo sushi com molho de dendê, ou sushi baiano. Chocolate salgado, chocolate salgado. É, fica nessa loucura sua aí. Fale com a sua mãe, diga, mãe, me empreste dinheiro? Ela não vai, ela vai lhe dar. Agora não passa vergonha de novo, não. Isso, esse moleque não deu 150 conto, vai dar merda, velho. E mande a porra do comprovante no grupo. Mande o comprovante pra todo mundo ver. O dinheiro reclamado... Mande o comprovante pra todo mundo ver que você, você deu uma de esperto, você deu uma de safado. O dinheiro, o dinheiro reclamado não foram os 10 reais dados e sim os 40 reais tirados por ele. Mas você ainda reclamou que ele não devolveu o desconto. Caralho do... Mas quem ficou triste foi ele pelos 40 reais. Ele não falou nada... Não, cara, que ele tome no cu, mano. Que ele não... Não, cara, que ele se arrombe. O cara não tem a capacidade de nem dar o beijo direito. Deve ter dado... Deve ter dado a porra do selinho, aí ficou com vergonha e foi embora. Vitor, esse moleque ficou com o de mão dada no cinema, assim, ó, segurando o dedinho. O dedo mediu com o dedo mediu e a menina sai esperando. Bicho, esse bicho não vai meter a mão na minha chavazca aqui no cinema? Não, o cinema tá vazio. Foda é o cara que queria apagar o Tinder Gold. Que é o cara da Light. É o cara da Light. Meu Deus do céu, velho. Meu drogado, tome vergonha, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. Eu aposto que enquanto ele tava prestando atenção no filme, essa menina tava grudada na língua do rapaz do outro lado dela. Não duvide, não. Não duvide, não. Não duvide, não. Ela tava com cólica. A verdade é essa, porque ela terminou com cólica, quer dizer que durante o cinema tava tranquilo. Não, aqui tô bem, pipoquinha, larga, larga. Aí na hora de, opa, tchê-quê-tchê, ai, deu uma cólicazinha. Vai ver se não é uma cagada que cê tem que dar e depois a gente já faça a chuca. Será que teve hipoca ainda? Porque foi sem manga só no Subway, velho. Não, teve hipoca. Esse moleque é seu fã. Foi cinema e Subway, porra. O cara me disse. Eu não sabia que cinema era caro. Como assim não sabia? Bicho, não, faz sentido. O cara mora onde? Mas, velho, ele tem internet, porra. Não, o máximo que ele assistiu foi quatro macacos pulando pra lá e pra cá. Uma porra de uma árvore daquela, porra. Eu nunca tinha visto uma cidade, um asfalto e foi levar a filha do cacique. Pronto, é tipo chocolate de cumprimento, né, velho? Sai do campo. Vamos lá, Rosinha. Vamos lá, cidade grande. É foda, porra. Dorgado, melhor, eu vou ver. Tá fechado. Durante a semana, Dorgado, 150 conto seu. O Vitor já vai botar 90. Eu vou botar 50. A gente vai recolher a galera do grupo. A gente vai num site de acompanhante. Esse moleque vai fornicar. Agora ele tem que comprovar. Ele tem que comprovar. Ele não precisa tirar foto da moleque, mas ele tem que comprovar, pelo menos em algum ambiente diferente, que ele foi fudei. Porque imagina só ontem. Eu até falei, eu digo, velho, manda uma foto aí dentro da porta do motel, nem que você encolque no banheiro, não é só pra você mostrar que tá aí, pra gente ver que o dinheiro valeu a pena. Não, porra. Quem ainda deixa eu tirar foto com o rabo pra cima, não? Esconde a cara no travesseiro aí que eu quero tirar uma foto do seu culpa, mandar no grupo pra provar que eu tô ali comendo. Pronto, porra. Pronto, porra. O moleque não vai dar duas bimbadas, já vai gozar, já vai melar tudo ali. Aproveitando que o Espeta já falou, aproveita e registra esse acordo no cartório. Pois é, cadê o cartório agora? Da mãe dele. É, cadê o Wonder pra um cartório móvel que você não passou a procuração? Cadê o Wonder? É, com cartório móvel, que já era esse momento. O Wonder foi pra São Paulo, foi cooptado por um pessoal aí meio errado. Foi sequestrado por um travesti e tá fudido, né, cara? É, o Monet também tá baixo. Ele sumiu mesmo, pra dar notícia, velho. Acho que os caras mataram o Negão lá pro São Paulo. Eu tô achando que ele terminou assumindo o fim de outro cara e tá cuidando do McLanche feliz. Você não se liga, não. Eita, porra. Então tá fechado. Essa semana, vamos organizar isso aí. Dorgado. Véi. Sim, mas na moral, já resolveu o problema do Dorgado. Não me faça mais uma vergonha dessa não, sério mesmo. A justificativa que você quer dar não interessa, porra. Você deu o dinheiro com a finalidade mimimi, caixa de fósforo. Sim, a finalidade foi aquela, mas não foi usado pra aquilo não. Não, 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 não. É feio. É feio. Feio? Feio, Jimmy. É o que aconteceu. Não, o Dorgado foi horrível. Tipo, o Dorgado foi bater na mãe. Você deu uma cotovelada na irmã. Entendeu? Aí, então tá tranquilo que irmão sempre briga mesmo, você é safe, porra. Pois é. Foi feio pra cara. Você foi cebozo. Me dê meu dinheiro de volta. Que porra é essa? Mas mandou piques. O Beto também pediu? Não, mas aí eu não quero nem tocar nesse... Ei, o Beto, o Beto bola a gente ignora. O Beto bola a gente... O Beto bola eu vou até colocar a música em homenagem ao meu amigo aqui. O pancadão, ó. Betão! Tamo junto, meu amigo Beto. É, eu ouvi esse nome, já deu vontade de eu dar uma tapa aqui dentro. O Beto é outro. Ele disse, eu vou te dar o dinheiro e depois você me paga. O Beto é outro. Eu ia emprestar, mas no final ele acabou deixando na mão do meu amigo. Não, velho, deixa, deixa, deixa... Vitor, falou, um abraço aí. Um abraço, um abraço. Um abraço, valeu. Valeu, valeu. E eu lhe enviei a imagem da cólica aí no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Esses caras são muito idiotas, velho. Vai tomar do seu cubo, não sei. Deixa eu ver aqui. Valeu, valeu. Oi, bicho, devolva meu dinheiro, vô, velho. Eu dei 40 reais pra você transar, não foi pra ficar brincando, não, vô. Devolva essa porra, filho da porra. Tchau, tchau, tchau.